Existem. Exato, exato. Entendeu? E são barbaridades, são coisas assim, que você percebe que a outra parte sabe que vai perder, mas ela entra pra transtornar. Tanto é que perdem em primeira instância e não recorrem. Entendeu? É, mas é que o transtorno é parte da tática, né? Exatamente. Se a pessoa não tiver sangue frio, ela não aguenta, entendeu? Por isso eu acho bastante interessante, aquele inquérito das fake news do Supremo tem alguns defeitos, os juristas que entendem de direito penal, não é minha área, falam aí de uma série de defeitos que ele tem, mas o ministro Alexandre de Moraes está dando umas cotoveladas boas, porque ele está entendendo como está funcionando esse organismo. Quer dizer, não sei se você viu agora, acho que foi o TSE que deu uma decisão suspendendo a monetização de vários sites de desinformação. É, isso é uma coisa que me incomoda profundamente. O fato dos nossos legisladores, dos nossos juízes, dos nossos executivos, 99% não entende nada. 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 E assim, essa é a nova realidade. É por isso que eu gosto desse nome. As eleições são resolvidas nesse campinho, a cultura, está tudo se resolvido nesse campinho, e os caras não entendem nada. Você vê, não é só no Brasil, lá nos Estados Unidos você vê quando as big techs foram no Senado, as perguntas eram... E tinha coisas que pareciam caceta e planeta, entendeu? Do cara chegar para o cara do Google e reclamar do iPhone. E aí o cara do Google falou assim, Não tem nada com isso. Não tem nada com isso. Eu faço Android. É assim, nesse nível, entendeu? É por isso que eu gosto, tem muita gente que fala, que reclama, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele tem estudado o assunto. Você percebe pelas decisões dele, pode não concordar, concordar, mas ele está entendendo como é esse funcionamento. Como é que funciona essa distribuição de zap, de desinformação. Eu chamo o WhatsApp zap. Como é que isso funciona? O zap zap. Você entrega a idade, hein? É, entrega. Meu filho acha um horror. Então, ele está entendendo como é que funciona. Você retirar a monetização desses sites... É, fala o The Money. Hã? Não é? Fala The Money. O que eu acho que me incomoda muito é, voltando àquele assunto que você está falando do Fair Use no YouTube, e eu defendo isso há muito tempo, eu inclusive fiz um artigo no All, escrevendo regras muito simples, regras práticas e técnicas de como acabar com o fake news. É muito fácil. Eu tive discussões... Uma vez eu discuti com o Marcelo Taz, eu falei, não é fácil, não dá, não dá. Eu não concordo. É fácil. Estou falando do ponto de vista técnico. É óbvio que ninguém tem interesse, as big techs não têm interesse. Aí, nesse sentido, não é fácil. Até porque... Mas, tecnicamente, é muito fácil você acabar com isso. Vai acabar com tudo? Não. Mas o problema, você acaba. Dá para acabar? Dá, dá. Dá para acabar. Ou pelo menos você consegue acabar com os malucos, como vocês... Entendeu? Sabe, não dá para em 2021 ter site dizendo, olha, a cloroquina funciona. Entendeu? Sabe? A terra não é redonda. Tem coisa que não dá. Entendeu? É realmente... Ah, e outra coisa assim, deixa eu falar. Sem monetização. É. Entendeu? Já que você está com tanto interesse, né? Sem monetização. Entendeu? Agora, o que não dá é para permitir que a máquina... Porque hoje, quando eu falo da máquina, eu estou falando do algoritmo. Hoje, o algoritmo, como o objetivo dele não tem moral e ética, o objetivo dele é... Que você fique o maior tempo possível dentro da plataforma. É, o objetivo dele é comercial, né? E assim, ele acaba... A gente pode discutir aqui horas e horas se isso é inerente do ser humano ou não. Isso é uma discussão que não faz sentido. Mas, como o objetivo do algoritmo é comercial, e hoje a gente percebeu, por uma coincidência ou não, por culpa do ser humano ou não, que ele acaba potencializando o lixo. É o sempre... Todo dia. Aliás, é todo santo dia. É o vício e indignação. E esse vício e indignação alimenta a fake news, alimenta essas plataformas. Essa semana teve uma discussão que uma jornalista, num programa, fez uma pergunta para um sambista, não sei o que. Eu entrei no Twitter e só tinha o nome da jornalista, o nome do programa e o nome do sambista. Gente, qualquer um que entenda o mínimo de internet, diz que... Não importa se você está falando, olha que absurdo o que essa mulher falou, entendeu? O algoritmo vai entender. Isto aqui é relevante. O alcance dela vai aumentar. Eu falei, gente, vocês estão ajudando ela a pedir aumento. Entendeu? E não adianta. Você fala todo santo dia para não ficar compartilhando. É vício e indignação. É adrenalina. Você fala, olha... Todo dia você tem que se inconformar com alguma coisa. É. É por isso que você vê que uma boa parte dos políticos, dos jornalistas, dos influenciadores, viraram radicalmente para um lado ou para o outro. É. Porque se você fica no caminho do meio que o caminho do bom senso, você apanha dos dois lados. Eu tinha um perfil que eram duas pessoas com um perfil só do interno que falavam assim, você não sai com ninguém. Eles falavam em termos mais chulos. Você não sai com ninguém sendo de centro e tendo bom senso. Você tem que ser mais radical. E é isso. Quando você fala... A gente estava falando, ah, é difícil, briga. Toda vez que entra a treta, que o pessoal começa a me atacar, eu ganho seguidor. Eu ganho... Ter hater é bom, entendeu? Olha o que essa louca está falando. Eu ganho seguidor. Entendeu? Mas as pessoas não entendem isso. Elas não entendem. E foi assim que alguns segmentos políticos cresceram. A gente percebe isso. Por que a gente está falando? Político, jornalista, influenciador. Né? Você tinha pessoas de todas essas vertentes, de extremo bom senso, de um lado e do outro. Esquerda, direita. Concordando ou não concordando, você fala assim, pô, esse cara eu não concordo com ele, mas ele tem um bom senso, ele tem um ponto ali. Ele tem um ponto, eu preciso pensar, exatamente. E do nada, você vê do nada essas pessoas do dia para a noite, de repente, radicalizando de um jeito absurdo. Por que interessa radicalizar? Porque o algoritmo beneficia. Entendeu? Eu volto e meia brinco, eu falo, gente, se vocês comentarem, eu vou começar a falar de aborto e da Elis Regina, que eu não gosto de Elis Regina. E aí eu fico, eu falo, se vocês não pararem com essa treta, eu vou puxar a outra. Que é outra coisa que também entrega a sua idade. Ninguém nem sabe quem é a Elis Regina. É.